Eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos amigos. No futebol, eu tenho o Mauro, que é auxiliar hoje do Coelho, que é o meu melhor amigo, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Tenho o Veloso, que eu sou amigo do Veloso há 30 anos. Meu amigo, meu irmão, já há muito tempo, hein? Camarada, o Canhão é meu amigo pra caramba. Impressionante você, hein? Fala rápido agora, você que é narrador. Fala agora, Canhão. Cadê de finto? O Fernandinho, a gente já é há 30 anos. O Vessone que vem, meu parceiro. Eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos amigos. O meu melhor amigo é esse aqui, é o Cascão. É o cara que eu mais amo, assim, uma das pessoas que mais me ajudam na minha vida é o Cascão. Ninguém é melhor que ele pra mim. Né? Em termos de amizade. E você cala a boca aí, Cascão. Porque eu não te pedi a opinião. Né? Tem o Carbone, que é meu grande amigo. Mas, de ex-jogador, ele é o Mauro. O Mauro é um cara legal pra caramba. Eu tenho muitos conhecidos. Os meus amigos de fé mesmo são os que eu joguei. Que é o Pito, que é o Júlio Suman, que é da época do Guarani. Que é o Wagner Mancini, que é o Gil Baiano, que é o Bolinha. Que é o Fábio Bonfim, que é o Carlos em São Carlos. O Benê do Guarani. Esse pessoal são meus amigos de fé. Porque as pessoas não sabem o quanto é difícil de você conviver no meio de televisão, no meio da mídia. É muito difícil. E eu sou um Highlander. Diga-se de passagem, na televisão.